E aí galera de outubi, beleza? Aqui quem fala é o vídeo de mais um vídeo e dessa vez eu ensino a vocês como criar uma ladeira automática, vocês podem ver aqui ó, liga, aí desliga aí ó, bem faciço, que eu tô muito pequenininho ó, é minúsculo, então lá, vamos lá pro outro botão pra ensinar vocês. Pronto, mano, voltei, vocês vão fazer um buraquinho e o esquema assim ó, que eu tô fazendo, aqui ó, você vai colocar, ejetor aliás, spacer, eu tô jogando sempre que eu tô jogando bom em português, aqui, pra trás vai colocar repeaters, red story, aqui, você vai colocar uma tocha, E aqui ó, bem aqui do lado ó, assim, vai colocar aqui outra tocha, e red story aqui, pronto, é que você vai fazer um circuitinho pra descer, beleza? Beleza? Aí, opa, tô tonto, aí bem aqui ó, você vai cavar dois, vai colocar um pistão, slime, e there the heck, pronto, tá aqui ó, pistão tudo, Então vou fazer um caminhozinho aqui, então vou fazer um caminhozinho aqui, aí aqui ó, tem aqui nesse bloco aqui, tá conectado a pistão, vai colocar aqui, dois repeaters, Opa, dois repeaters, opa, do um, tá? Beleza? Opa, aí, deixa eu fazer, aí vocês puxam assim, dessa maneira, aqui, fazer um circuitinho assim, assim, assim não, né? É, assim, aí você vai fazer um circuito assim, pra ligar, assim ó, beleza? Você fez assim, tudo assim, direitinho, você fez assim, tudo assim, aí já vai colocar um repeater, Um repeater, um repeater, um bloco, um bloco aqui, grudar esse pistão, pronto, desse, esse seme assim, agora eu vou explicar, vou colocar aqui, uma rocha, rocha agora, vou lá voltar, quando eu ligo, ele vai, deixa eu mostrar de novo, deixa eu dar o click aqui, Quando eu deixo assim, ó, ele vai deixar tudo, vai deixar tudo, desativado, né? E quando eu aperto, ele vai colocar o fogo, quando eu, coisa assim, volta ao normal, ele vai tirar o fogo, vou colocar aqui, ó, vocês colocam os esquerdas, aqui dentro, desses, dispensers, Viu, você deu, pode coisar, poisou, viu? É, desligou, né? Então, galera, é bem simples, tutorial, bem facinho, vou deixar o link pra descrição, do download do bar, pra vocês entenderam direito, então, galera, obrigado por assistir o vídeo, e deixe seu like, é um bonito aí, e até lá, falou!